E aí galera, beleza? Bom, galera do Avieiro, já tá se preparando aí, já tá se preparando, já vai se preparar, porque eles vão voar, né? A gente vai fazer o show deles, né? Eu não sei se eles vão voar aqui ou pra lá. Eu vou ver onde é que é, beleza? E a galera do Avieiro se preparando aí. Ainda são seis e meia, a gente vai se preparar, vamos voar daí. Vamos fazer o treinamento ainda, é tudo, então eu vou ficar de longe só, porque eles estão se concentrando ali. Bom, a galera tá toda se preparando ali. E aí 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 Eu gostaria de decidir que era o Flankchops Como eles estavam acreditando Eu acredito que era o Flankchops Eu acredito que era o Flankchops Ou o Flankchops Foi Flankchops, eu só vi isso Eles fizeram o Flankchops Eles fizeram o Flankchops Quando eu fizer o Flankchops Eles fizeram o Flankchops Sim Como é que eles fizeram? Tá anoitecendo Já já o sol vai subir E vai começar Esperando só o sol descer mais um pouquinho Para eles começarem Esperando aí Vamos lá, vamos começar aí agora Vamos se preparar Isso se chama warm-up Eles tem que esquentar os motores Eles tem que esquentar os motores Eles tem que ser preparados Eles tem que ser preparados Os motores Lágras Eles tem que ser preparados Não, 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 não! Estou bem-vindo! Que lindo o pôr do sol. Eu estou filmando galera, o pessoal aqui da avieira se preparando para voar. Eu estou filmando. O que é isso? Obrigado. Obrigado. O Berlar está se preparando. O Berlar está tudo aqui e quando eles... Quando os aviões terminaram, eles vão subir. O Eric tá ali 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 O O Eric tá ali O O Eric tá ali 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 O Eric tá ali